Fala galera, estamos aqui na demo do Empire of the Ants, ou Império das Formigas, onde entramos no exoesqueleto de uma pequena formiga que comanda as legiões do reino, e assim protegendo as fronteiras e também administrando o ninho. Praticamente uma rainha! E eu estarei jogando a primeira parte da demo, ela é dividida em algumas outras partes, mas caso você se interessar, você pode baixar e jogar você mesmo. E como padrão, eu vou deixar na descrição um link direto pra você acessar na página da Steam. Beleza? Vamos para a aventura! Cá estamos com a nossa formiga, e vamos lá! Eu acho que tem que chegar ali na frente, então vamos indo, sempre atento é claro. Tem uma borboleta passando ali agora. Pronto, cheguei. Proteja a área. Aperte e segure o botão direito para mirar. Ao mirar, aperte o botão esquerdo para comandar a sua legião selecionada. Ordene as suas guerreiras a entrarem dentro da área amarela. Assim? Acho que... não sei se deu certo. Pronto, agora foi. Perfeito. Aperte Q e E para alterar. Beleza. Aí a gente pode ir para o verde ou para o laranja. Ordene suas atiradoras a entrarem dentro da área verde. Acho que foi. Perfeito. Vamos indo aqui, eu vou me aproximar delas, para a gente dar uma olhada mais de perto. Opa! Selecione suas guerreiras e comande-as a atacarem os percevejos. Vamos clicar aqui. Espera aí. Aqui, pronto. E atacar. Está indo todo mundo ali, vou ajudar. Vamos embora, para a batalha. Ih, já vai ter uma guerra aqui, velho. Começaram, estão atacando ali. Olha a batalha rolando aqui. Isso, morde. Vamos ajudar, vamos ajudar. Aí. Boa tropa. Conseguimos eliminar alguns. Aproxime-se do inimigo para detectá-lo. Ali na frente. Tem alguma coisa para cá? Não. Vamos vendo. Após ser detectado, um ponto de interesse será marcado com interrogação, caso você esteja longe dele. O estado do ponto de interesse da interrogação pode mudar enquanto você estiver fora dele. Certo, tenho que me aproximar aqui então. Tem que ser detectado, é isso? Acho que é aqui, é. Pronto. Tá, a gente seleciona as atiradoras primeiro. Certo. E envia uma ordem de ataque com as guerreiras. Beleza. E capture o ninho. Está chegando a tropa? Está vindo aqui. Vamos embora, para a batalha. Aquelas ali então são tipo arqueiras, seriam. Olha, bonitinhas. Vamos aqui com a nossa tropa de enfrentaria. E bora enfrentar esses monstros. Esses co... O que que é? Eu nem sei para falar a verdade o que que é. Mas vamos atacar. Chegando aqui, vamos capturar o ninho. Nossa! Vieram para cima de mim. Tomou uma mordida. Vamos atacar, vamos atacar. Vou pegar pela lateral. Aí, estou mordendo. Eu acho que estou dando dano, não sei. Parece que a gente vai conseguir. Nossa, olha aqui. Estão erguendo ela. Maluco. Arremessaram os cupinhos. Acho que são cupinhos aqui. Aê, boa. Conseguimos. Vá até o ninho e aperte F para interagir. Beleza. Vá até a sessão de legiões e aperte F para selecioná-las. Vá até a melhoria de operárias e aperte F para construí-la, pagando com comida. Tá? É isso? Espere até que a melhoria seja feita. E foi. Acho que deu. Eu chego aqui. E agora? Ah, um segundo. Agora foi. Acho que é isso. F para destruir e R para voltar. Ah, beleza. Selecione suas novas operárias apertando Q e E. Tá? E aperte X para gastar comida e acelerar a taxa de surgimento. De operárias. Ok. Ah, tem que segurar? E... Pronto. Conseguimos. Tá. Aponte para o ícone e mande suas operárias. Eu acho que é naquele mesmo esquema de mandar para atacar, provavelmente. É isso aqui? Eu acho que foi. Tá indo a tropa. Maravilha. Tudo certo. O pessoal aqui tá descansando? Muito bem, guerreiras. Foi uma ótima batalha. Tá. Vá até o ninho e aperte F para interagir. Passe pela seleção. De defesa e aperte F para selecioná-la. Qual que é a defesa? Ah, essa aqui. Defesa. Aqui. Vá até a melhoria de barreira de madeira e aperte F para construí-la. E vá até a melhoria de atiradora do ninho e aperte F para construí-la também. Aqui, ó. Pronto. São essas duas aqui no caso. E agora a guarda? Esperem até as melhorias sejam construídas. Certo. Eu tenho que esperar? Ah, é que gasta com comida. Então a gente tem que esperar as operárias irem até a pinhata lá. Acho que é uma pinhata. E aí trazerem o alimento. E aí tudo será construído. Ah, tá sendo construído aqui em volta. Oh, maneiro, maneiro. Só que a gente tá sem comida, eu acho. Ou não dá? Não, não dá. Tem que esperar. Tá chegando a comida aqui, ó. Aê, muito bem. Isso aí, trabalhem. Tá construindo? Eu acho que tá, galera. Peraí, aqui. Defesa. Deixa eu ver. Agora vai. O ninho já está sendo abastecido. Aí, ó. Consegui. Perfeito. Ah, muito bem. Tinha que chegar perto. Eu fiquei em volta aqui, mosqueando. Ou formigando, no caso. Após selecionar uma legião, aponte para o cartão da legião inimiga. Ué, tem um inimigo aqui? Nossa, tem um... Olha lá. Envie suas legiões para eliminá-la. Peraí. Vamos atacar. A gente vai usar também as atiradoras. Eu vou colocar aqui. Tem que ter um ângulo, né? Ó, estão chegando. Para a batalha! Bora lutar! As tropas estão chegando aqui, ó. Vai ter guerra! Aí, começou o confronto. Vambora, vambora! Aí, vamos lutar! Tô dando mordida. Eu não sei se eu dou dano, galera, para falar a verdade. Maluco arremesso! Ah, conseguimos. Nossa, eu mandei sem querer para o ataque. As nossas atiradoras. Não deu certo a minha estratégia. Tá, mas pelo menos a gente conseguiu vencer, né? Então, tá valendo. De certa forma, deu certo. Aperte Tab para selecionar todas, tá? E envie elas para o ninho. Ok. Faça com que suas legiões voltem com força total. Muito bom. Vamos lá, tropa! Caraca, maneiríssimo, velho. Como andar aqui? Mate as duas legiões inimigas de cupins. É, eram cupins, de fato. Cadê? Ah, estão lá, ó. Mas primeiro, vamos recuperar a tropa. Na verdade, eu acho que já recuperaram. Vamos fazer o seguinte. Já que eu mandei ali, e infelizmente elas foram atacadas, eu vou... Eu vou colocar de novo. Agora eles estão vindo de lá, né? Acho que vai dar certo. Não, eu vou botar aqui, ó. Beleza? E a nossa tropa vai ficar aqui. E eu vou mandar as operárias pegarem um pouco mais de comida. A Sherwar está tudo certo. Aqui é jogador de Total War. Respeita. Eu já tenho a manha da estratégia. Fábrica de monstros está em casa, hein? Porra! Tá, vocês atacam esse. E vocês atacam aqueles lá. Aí estão... Não, não. Vou ter que atacar aqui, ó. Não, ataca aqui. Volta, 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 volta. Ó, as operárias estão atacando. Vai ter batalha de operárias também. Tá, acho que está tudo certo. As operárias aqui estão com assistência. Não tem problema. Acho que os cupins serão derrotados. Enquanto isso, a nossa tropa principal aqui da enfrentaria está enfrentando os cupins. Assim que eles acabarem com aqueles cupins, a gente já manda atacar aqui, ó. Flanqueando. Pronto, beleza. Vamos mandar aqui. Ataque, dão suporte. Vamos lá. Boa! Conseguimos cercar. Pronto, derrotados. E agora a gente manda os operários para a pinhata. Deu certo. Deu certo. Acho que conseguimos. Eu vou mandar geral de volta aqui porque a gente perdeu muita formiga. Quer dizer, não tanto assim, na verdade. Mas... Até que foi... Tipo, foi sem querer. Mas eu acho que foi a melhor estratégia que eu fiz. A gente mandou as operárias com o suporte das atiradoras. Enquanto isso, a enfrentaria principal foi pra cima dos outros cupins. Meio que solaram eles, aí depois todo mundo se juntou e a gente acabou rapidamente com o resto. E as operárias, elas não são inúteis. Elas lutam também. Tá todo mundo aqui recuperando. Aí, ó. Já dá pra mandar pegar um pouco mais. As legiões vão se curar gradualmente quando estiverem fora do combate. Coloque-as perto de um ninho amigável para acelerar. Tá, já fiz isso. E aperte QE pra selecionar as legiões, ok? E aperte pra mirar. Ah, é que tem que mandar todo mundo pra lá, ó. É? Ou não? Eu acho que é, galera. Não sei. Deixa eu ver se tem alguma melhoria aqui. Dá pra gente fazer mais alguma coisa? Ó, tem legiões aqui, ó. O que que é isso? Tá, criar legiões pra ligar o ninho. Sei lá, eu vou fazer. Não dá? Eu acho que não dá, galera. Vamos pra lá, então. Vamos com a galera. Dá pra pular aqui? Nem testei. Ó, dá pra pular. Maneiro, maneiro. Tá, vamos seguir correndo e voltar pro nosso ninho. Tá todo mundo indo agora. Isso aí, tropa. Acho que a gente tem que voltar aqui, não sei, né? Espera se tá fazendo certo. Ó, tô aqui já. Tá chegando todo mundo? Tá chegando. Muito bem. Podem vir. Deixe o posto avançado de caça e vitória. E é isso aí. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que tenham gostado desta demo, que é apenas uma demonstração pra vocês verem como é que funciona. Realmente, espero que tenham gostado. E vou deixar aí na descrição, caso se interessar, pra você jogar na Steam. Vai tá o linkzinho direto. Muito obrigado a todos. E comente aí o que que vocês acharam. Valeu! Tchau, tchau, tchau.